Bom dia, igreja! Hoje eu queria deixar com vocês uma palavra que está lá em João, capítulo 8, versículo 1 a 6. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados a ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em Adumpério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante Adumpério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pôs o que dizes? Isso diziam eles tentando para terem do que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Aquela mulher foi apanhada em flagrante. Não tinha como dizer que ela não estava fazendo nada, não tinha como dizer que não foi ela, não tinha como dizer que ela estava certa, porque foi em flagrante. Ela foi pega. E a gente olha para o versículo e pensa, ela foi pega, não tem jeito para ela. Ela foi envergonhada, ela foi trazida para a frente de Jesus e o intuito era envergonhá-la. E o que aconteceu? Quando isso aconteceu, Jesus se inclinou. E o mágico desse versículo era que ele se inclinou. Ele se inclinou para desenhar na terra. Ele se inclinou para desenhar na areia. Foi o que ele fez? Foi a reação dele? E todos esperavam que ele se erguesse com uma sentença, mas ele se inclinou. Se inclinou para desenhar na terra. Jesus se inclinava cotidianamente. Não foi a primeira vez. Jesus se inclinava para apanhar crianças no colo. Jesus se inclinava quando Pedro estava doido lá, achando que ia morrer no mar. Jesus se inclinou para salvar Pedro. Jesus se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Jesus é um Jesus que se inclinava. A graça é um Jesus que se inclina. E era isso que Jesus fazia. A gente fala tanto sobre graça, mas será que a gente realmente sabe o que é graça? Graça é um Deus que se inclina. E se ele se inclina para a mulher naquela vez, ele se inclina hoje para você. Esse é o mágico de Deus. Ele se inclina para nós. Ele diz, onde estão seus acusadores? Porque depois, quando você vai ver no capítulo 8, ele disse, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele se inclinou uma vez. Ele se inclinou novamente. Mas ouvindo eles a resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então, me disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A resposta de Jesus, vai e não peques mais. Ele não pega a bacia de lavar pés e passa direto com você. Ele para. Ele te dá graça. A graça resume todo o ministério de Jesus aqui na Terra. E Ele tem um caminhão de graça para te entregar. Isso é o mágico de Jesus. Ele paga um alto preço, mas para te dar de graça. Eu posso orar por você? Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por esse momento que a gente pode falar da sua graça. Muito obrigada porque o Senhor nos deu graça. E isso é a coisa mais mágica do seu ministério. O Senhor pagou um alto preço para nos dar de graça. A sua graça. Nós agradecemos por isso. Agradecemos porque o Senhor não pegou a bacia de lavar pés e passou direto por nós. Mas o Senhor se inclina por nós. O Senhor faz o máximo por nós todos os dias, apesar de nós não merecermos. E nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.